Olá lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, eu vou te arrumar comigo, fiz uma maquiagem bem elaborada, fiz tudo com vocês. Também arrumei o cabelo com vocês e escolhi esse look aqui que eu recebi da Nayane Modas. E eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo porque ela tem roupas incríveis, gente. Eu realmente estou apaixonada por esse look, eu vim correndo gravar assim que eu recebi o look. E tem roupas lindas na loja e muito, muito, muito barata. Eu vou deixar nesse vídeo na descrição o valor das peças que eu estou usando, mas na loja tem opções muito, muito incríveis que você pode escolher online lá, pelo Facebook ou pelo Instagram e elas mandam pra você, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei pra me ajudar na divulgação e agora sim, vamos começar. Gente, vou começar com o meu corretivo da Tracta, é o Medio 3. E um pouquinho do meu corretivo da China, sempre misturo os dois, vocês já sabem, eu adoro essa mistura. Que cobre todas as minhas imperfeições. Eu tenho sempre em volta do olho um pouquinho, não é bem olheira, é manchadinha, é um pouco mais vermelho do que o resto do rosto, em volta do nariz também. Então eu gosto de fazer essa misturinha com esse corretivo, então eu passo nessas áreas. Depois eu venho com a base da Ruby Rose, a minha cor é a L4. E eu passo em todo o rosto, mas eu faço uma quantia pouca. Eu não gosto muito de usar base, então eu sempre opto pela base matte e uso pouco. Agora eu tô passando um pouquinho mais de corretivo, tá? Do corretivo mais clarinho por cima da base, pra dar uma iluminada nessa área que é no nariz, abaixo dos olhos e no queixo, e um pouquinho na testa. Vou vir com o meu pó translúcido, que eu mesma fiz, que vocês já sabem, que é talco de bebê. E enquanto ele fica ali agindo, eu vou fazer os olhos, então eu tô fazendo um delineado esfumado, porque é a melhor forma de fazer delineado que eu conheço. E com o corretivo eu vou tirando os excessos. E tô fazendo um pouquinho de corretivo na pálpebra também. E agora eu vou usar uma sombra bem clarinha na pálpebra. Essa palhetinha que eu tô usando é da Lika Janay, e eu vou deixar o link aqui na descrição também, pra vocês conhecerem a palheta. Tô usando em todo o olho a palheta, então ela é tanto a sombra escura quanto a sombra clara da Lika Janay, tá? Vou deixar aqui. E agora eu vou passar de novo a canetinha delineadora, pra reforçar. E vou fazer as sobrancelhas agora com o meu produtinho milagroso, que eu mesma criei também. Tem aqui no kit de maquiagem caseira no canal. Então corre lá no primeiro vídeo, tá? Porque vai ter o segundo, viu, gente? Então tô passando o meu produto milagroso, que eu amo, e fica perfeito. Eu amo demais isso. E com a mesma palhetinha, eu vou vir pra fazer o contorno do nariz, gente. Eu tô gostando muito, muito de deixar bem marcadinho o nariz, então eu fico fazendo o contorno bem forte, e depois eu dou uma esfumadinha, tá? É pra lacrar mesmo, entendeu? Nariz fininho, de gringa. E depois eu vou esfumar também, tá? Pra não ficar também tanta coisa assim, né, gente? E agora eu tô esfumando o talco que eu gostei, tá, gente? Agora eu venho com o contorno do rosto. Eu uso sempre essa sombra, que eu gosto muito dela. Ela tem um leve brilhinho, o que fica bem legal também pra gente sair de noite e tal, né? Pra dar uma lacrada. Então... E agora eu tô usando esse iluminador perfeito, gente! Esse iluminador é perfeito. É da Lika Janay também. E eu vou deixar o link na descrição da paleta e desse iluminador, que esse iluminador, gente, é divo demais. Tô usando nos olhos dois rímels. Os dois são da Avon e são um super choque. Um é o preto e o outro é o azul. Eu não sei necessariamente o nome, mas é super choque. Então é muito bom os dois. Tô usando os dois. Gosto muito. Fica com os cílios bem grande. E meu, nunca é demais, gente. Então eu capricho bastante, bastante. Passo bastante. E agora vamos para os lábios. Eu vou fazer um lábio bem marcadão hoje. Bem Kylie Jenner mesmo. Pra contornar os lábios, um pouquinho acima da linha normal, eu tô usando um lápis marrom de olhos, tá, gente? É um lápis bem simplesinho, que eu paguei baratinho. Então eu tô delineando aí. Contornando toda a minha boca com esse lápis. Um pouquinho acima da minha linha normal, tá? Mas tem que ficar pertinho, senão fica meio estranho. E tô usando aí com um pouquinho de corretivo. Ajeitando. E vou usar o batom da Ruby Rose. 273, que é um marrom muito divo. Eu tô muito apaixonada por essa make. Com esses contornos e esse batom. Então eu tô apaixonada muito, muito mesmo. Essa make é perfeita. Tô usando muito ela e eu tinha que trazer. Porque quando eu penso em lacrar, é essa make que vem na minha mente. Agora eu tô usando um blush alaranjadinho. Que é uma cor que eu acho que combina muito com essa make. E é o tom de blush que eu gosto mais. Make pronta. Bocão, olhão e muito iluminador. Agora eu vou aplicar, aliás, vou colocar o aplique. Eu vou colocar apenas duas mechas com dois tic-tacs da In Resistible Me. Tá? Só pra dar um volume e deixar mais, né, top esse cabelo. Então eu tô usando um aplique com dois tic-tacs de um lado. E um aplique com dois tic-tacs do outro lado. É muito fácil de colocar e deixa o cabelo muito, muito divo mesmo. E é só pra dar um charme a mais, tá gente? Lá crei, né? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Também se inscreva no canal. Mas se vocês já forem inscritos, é só ativar as notificações que você vai receber o vídeo na hora que eu postar, tá bom? E é isso, gente. Tchau.